Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o GitDuck, que é uma forma de você gravar a sua tela e compartilhar os seus códigos em tempo real. O mais legal é que o GitDuck, além de ser uma aplicação para gravar a sua tela ou o que você faz no seu computador, ela também é uma comunidade de programadores, uma comunidade de códigos porque você pode criar vídeos privados que só você e sua equipe ou quem você quer tem acesso e também vídeos públicos aonde qualquer pessoa pode acessar e compartilhar o conhecimento ali em tempo real. Você de repente está mostrando como fazer um site e vai já subindo vídeo ali, programando, desenvolvendo, outras pessoas podem acessar esse seu conteúdo e já em tempo real conversar com você e até ajudar na programação. E tudo isso utilizando apenas o GitDuck como plataforma principal. É sensacional e é por isso que eu quero que vocês conheçam e vejam como utilizar ela. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo e assinar o canal do TechZoom porque esse conteúdo ficou muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. E agora sim, vamos direto para o GitDuck. Esse aqui é o GitDuck, é onde você vai encontrar a ferramenta para gravar a sua tela, além de todas as informações sobre a plataforma. É legal que depois você acesse, que você leia tudo, que você participe da comunidade, porque existem várias pessoas que estão postando vídeos e mostrando como programar agora mesmo. E quanto mais pessoas conhecerem o GitDuck, mais pessoas, mais programadores utilizarem, mais conhecimento vai ser compartilhado. É legal lembrar que tudo que você subir aqui pode ser postado de forma pública. Então, qualquer pessoa tem acesso ou também de forma privada, aonde só quem tem o link pode acessar. Dessa forma, você pode trabalhar com a sua equipe de programação, mesmo se todos estiverem remoto. Porque é só acessar a URL e programar junto. Aqui o uso é muito tranquilo. Você faz a sua conta, você cria uma conta. Caso você não queira preencher nada, você pode logar com a sua conta do GitHub, ele já faz toda a integração bonitinha. E olha só, aqui você tem a parte da comunidade. Depois que você loga, você cai numa tela, aonde você vê todos os vídeos que estão sendo postados. E você pode entrar nesses vídeos que estão sendo postados de forma aberta e participar, ajudar na programação. Ou até mesmo aprender o que está sendo mostrado no vídeo. E tem um chatzinho aqui que você interage em tempo real. Isso é muito legal. Para criar o seu próprio vídeo, você tem aqui a opção de novo vídeo. Você vai definir, como eu falei, se ele será público para o mundo ou se ele será privado. Quando ele é privado, somente quem tem a URL dele que você gera, vai poder ver o que está sendo feito. Então eu vou deixar ele público e vou criar aqui uma nova gravação da minha tela. Então eu vou escolher a tela 2, que é essa que é onde eu estou vendo o GitDuck. Vou falar para compartilhar e ele vai iniciar o projeto aqui de gravação. E olha só que legal, é tudo muito rápido. E por ele não precisar de instalação, eu achei sensacional. Mesmo se você não está pensando em ensinar programação, pode ser utilizado com toda certeza. E olha só, você entra aqui, tem o título que você pode alterar. Então eu vou por gravação, aí depois se você criar a sua conta, você pode vir aqui. Gravação do TecCast. E daí você dá um Enter, ele mudou o título. E agora se entrar mais pessoas aqui, vão ver o que eu estou fazendo, né? Que é esse videocast aqui, né? Esse TecCast. E vão poder interagir comigo aqui no chat. Olha só que legal. E com isso, a gente pode compartilhar o que está sendo feito. A gente pode aprender com outras pessoas. E o melhor, você tem uma comunidade de programadores, aonde todo mundo pode interagir e pode aprender, ou até mesmo tirar dúvidas. Esse foi um TecCast super rápido, mas que tem um conteúdo muito bacana. Porque o GitDuck é sensacional. Para acessar, é só clicar no link aí embaixo na descrição. E caso você fique na dúvida e queira saber mais sobre a plataforma, deixe nos comentários, que com certeza eu vou ler e vou responder. Caso eu não responda em texto, pode ter certeza que eu vou gravar um segundo vídeo para ajudar na sua dúvida. Por isso, participe sempre dos conteúdos que eu posto aqui no TecZoom. E olha só, enquanto eu estou falando aqui, apareceu o Thiago. Fala, Thiago. Olha lá. Fala. Olha só que bacana. Já tem gente usando a plataforma e é brasileiro. Isso que é legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.